Esse solinho me lembra alguma coisa Cheirinho de sucesso, tá ligado? Papazone, Sambacana e A Negra Japa Daquele jeito, essa é hit, bebê Vambora! Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixava todo bagunçado Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixava todo bagunçado Eu tive um amor Tive um lovezinho Amor tão bonito Mas que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gimbendo no omitinho Que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gimbendo no omitinho Eu tive um amor Tive um lovezinho Um amor tão bonito Que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gimbendo Que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gimbendo Eu vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixava todo bagunçado Mas vou te contar um segredo Mas vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixava todo bagunçado Eu tive um amor Tive um lovezinho Vai, delícia Amor tão bonito Mas que sentava, galopava, rebolando gostosinho Mas que sentava, galopava, rebolando gostosinho Mas que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gimbendo Eu tive um amor E tive um lovezinho Amor tão bonito E que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gimbendo